Começando com mais um vídeo, hoje eu vim filmar o bairro Santa Rita, o pessoal pediram bastante para mim filmar, então hoje eu decidi vir fazer esse vídeo. Agora eu estou passando numa das ruas principais aqui de Santa Rita, do bairro Santa Rita, aqui do lado direito tem uma loja de materiais para construção, algumas lojas de roupas, e aí e aí e aí e aí e aí Do outro lado ali também tem uma das ruas principais também Na volta eu vou estar mostrando Eu vou descer por ela daí Mas eu vou subir essa aqui até o final O bairro Santa Rita Que é um dos bairros que cresceram bastante aqui em Tatuí Aumentou bastante os comércios Aqui do lado esquerdo tem o salgado a 1,25 Eu já vim aqui nesse bairro algumas vezes Lugar ali onde eu entrego o gás Do lado esquerdo tem umas casinhas Iguais ali Não sei se tem morador Parece que está à venda ainda Eu vim aqui até o final do bairro Vou pegar agora a esquerda Vou até ali na frente Vou descer na outra rua melhor Mostrar algumas ruas do bairro Santa Rita Algumas casas à venda por aqui Entrar aqui à direita Ultimamente está tendo bastante casinhas Com o mesmo modelo assim à venda Acredito que algumas pessoas que compram o terreno Acabam dividindo e vendendo as casas Aqui do lado esquerdo tem mais uma casa à venda Algum tempo atrás eu vim nessa rua aqui fazer Buscar um celular para fazer manutenção E já seンタ ossовал e vendendo a só Vamos lá 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 Esse é o bairro Santa Rita Hoje um dos principais bairros de Itatuí Mais uma loja aqui na frente Passar em mais uma rua Mais uma loja aqui na frente Algumas pessoas têm o comércio na própria garagem da casa Eu vou fazer o retorno lá em cima E vou descer nessa rua que eu estou mesmo Eu vou fazer o retorno lá em cima Eu vou fazer o retorno lá em cima Mostrar mais um pouco do bairro Santa Rita Aqui na frente tem uma excelente academia Eu já tinha visto falar dessa academia aqui Mas não tinha passado por aqui ainda Itatuí Fit Várias modalidades Já passei algumas ruas por aqui Vou passar na outra rua principal lá embaixo Uma adega aqui na frente E aí Vou descer agora nessa rua aqui Que é uma rua que tem bastante comércios Sorveteria Farmácias Aqui tem mais uma loja da Construlares A pizzaria Rappi 10 A pizzaria Rappi 10 Tem a Avalone Perfumaria Rappi 10 Tem a Avalone Perfumaria e Farmácia Supermercado também ali É o primeiro mercado da Avalone que eu vejo Geralmente a Avalone é farmácia Esse é o bairro Santa Rita Um restaurante ali do lado direito Eu vou fazer o retorno pra casa agora Aqui tem o supermercado Miltinho Vou dar uma parada por aqui Como vou precisar pegar alguma coisa Vou dar uma parada aqui no supermercado Miltinho Estacionar aqui Lembrando que lá embaixo tem também um posto de combustível São dois supermercados Miltinhos Um próximo do centro E esse aqui no bairro Santa Rita Eu vou voltar agora pra casa Você que não é inscrito Se inscreva, deixe seu like Aí na frente está indo o circular que vai para o centro E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.